Tem uma investigação andando ainda e estava necessário para o Ministério Público apresentar a pessoa aqui no ex-comissário para a prolongação de sua detenção e me disse que o ex-comissário vai de acordo, está 8 dias, mas será a hora que passamos a investigação por continuar. Segura a investigação aqui, trabalhando positivamente ou com o nosso engomir? Bom, tudo que é difícil, para mim, precisar de conteúdo de investigação, não está usado tampouco para o Ministério Público, mas a investigação está andando, está ganhando e para a investigação está necessário, porque não tem mais que serão. Tem outro caso, onde a nossa opta para uma pessoa vai cá, mas tem casos que está necessários para pedir, porque será 8 dias mais. Outro caso com a que está tratando, é o caso de Dutmin? Correto, tem dois sospechosos, mas a queda detenida dia 4 de maio. E aí não me referi na hora que a polícia opta para pedir para 8 dias mais será. Tem um dia, é dama S, é a gente, é S, que está a serado em caso Dutmin, com a queda detenida dia 4 de maio. O fiscal opta com o Epo Baicás, e a investigação tem o caso, está de tal forma com o Epo Baicás. Ela Baicás, agora, é a carreira de dedosor de merdia, e o Ordo de Fiscal do Ministério Público. É a queda sospechosa, dentro do caso. Mas o que está tratando é o Humber S, e se o trabalho apresentado no ex-comissário aumenta, e o ex-comissário juzga a detenção como correto, e se é o que o ex-comissário juzga no momento que o problema é apresentado no ex-comissário, o ex-comissário está na Ordo, e o fiscal vai ordenar que será 8 dias. Será, por mais 8 dias. Para ser assim, dentro do caso, o cito é importante, para que ela será pendente de mais investigação. Nós temos o caso Dutmin, com a investigação, rondou de compra e bestéling, pago para uma quantidade grande de montecápias, se fosse para tapar a boca. A investigação está a continuar, tem três sospechosos, tem no momento na que depois, um, com algum simão passar e acaba por Baicás, e rende muito com Awe por Baicás, diretor, e um, com a gente que vai acontecerá no momento na que ainda.